Fez uma compra no Aliexpress e até hoje não recebeu a sua encomenda, já fez o rastreio, mesmo assim nada entrou em contato com o vendedor, com a loja, com o suporte da Aliexpress, mesmo assim ainda não há solução, pois neste vídeo eu irei vos ensinar como reabrir o vosso dinheiro de volta na vossa conta em tempo real depois de 3 dias. Então fica ligado neste vídeo que depois da vinheta você já sabe. Sejam bem-vindos ao canal Renda Extra Natal, meu nome é Natal de Souza e hoje nós vamos falar como pedir reembolso no Aliexpress. Se você tem feito várias compras e você ainda não passou por essa, e quem já passou por essa vai aprender a solicitar o reembolso, porque eu já fiz inúmeras compras e dentre essas várias compras eu também tive que efetuar o reembolso por vários motivos, por várias razões. Essas que são atraso não na entrega, rastreio indisponível, rastreio não atualizado, isso tudo leva a reembolso. Quando você não fizer o reembolso dentro dos 90 dias estipulado pela plataforma, ainda outros 15 dias você não deve mais prolongar para 90 dias, senão você perde o teu dinheiro. Se você ainda não conhece o nosso canal, o maior objetivo do nosso canal é você ganhar dinheiro na internet. Ter uma renda extra é o maior objetivo desse canal. Então subscreva agora no canal, deixa o teu like marrotão, compartilha este vídeo com mais pessoas, porque 70% deste vídeo ou deste canal depende de vocês para crescer. Se não tiver o sininho das notificações, ative já o sininho agora, para que conteúdos exclusivos chegam sempre de antemão, em primeira e exclusiva, na tua santa telinha bonitinha. Um beijo para você que está nos assistindo, um abraço também forte para vocês, meus camaradas e minhas camaradas promissores, futuros, rendores desse mundo. Então vamos lá dentro do aplicativo, vou explicar taxativamente como é que funciona o reembolso no Aliexpress. Então, eu fiz o reembolso, ainda não deixei na tela, por quê? Eu fiz o reembolso usando o cartão da Redotei, porque eu efetuei a compra deste item com o cartão Visa da Redotei. Então, se você ainda não tem uma conta na Redotei, abra já a tua conta com o nosso link aqui no primeiro link, no primeiro comentário fixado e na descrição. Então, bora lá agora! Bora abrir aqui então o aplicativo do Aliexpress. Já está processado. Esse aqui é o aplicativo oficial da Aliexpress. E aqui em Aliexpress, para nós podemos então fazer o nosso pedido de reembolso, vamos clicar aqui onde está a minha conta, aqui no teu perfil, no teu lado direito, esquerdo, embaixo. E minha conta vai processar, vai ter então aí o teu nome, o código, tipo a bandeira do teu país, a engrenagem e as notificações. E você consegue acompanhar aqui onde está escrito meus pedidos, aguardando o pagamento, aguardando o envio. E vamos aqui onde está escrito enviado. Vamos clicar aqui em enviado, onde tem quatro itens enviado. E aqui nos quatro itens enviados, você consegue ver, esperando a entrega deste microfone sem fio de Laverte, que também já chegou. Vou fazer uma live, vou fazer um unboxing para vocês poderem ver. E temos também esse relógio, que também vou fazer outro unboxing, que foi seis caixas que nós compramos. E o que nós temos aqui é então, há esse celular esperando a entrega aqui, a Xiaomi Brand Global Story. E vamos pressionar aqui, data prevista de entrega. Bora lá. Já pressionei. Aqui já vai aparecer status de entrega. Se você não receber o pedido em 14 dias, poderá abrir uma disputa. Se houver algo errado com o seu item, você pode abrir uma disputa em até 15 dias, após a confirmação do recebimento. Então vamos clicar aqui, devolução e reembolso. Devolução ou reembolso. E aqui vai mostrar algumas opções para que possamos mostrar por que estamos a fazer o pedido de reembolso. Status de entrega. Vamos clicar aqui, procurar umas dez opções. Item não entregue. Você vê que tem duas opções. Item entregue em parte ou completo. Item não entregue. Boa. E depois aqui selecione um motivo. Qual é um dos motivos? Primeiro temos a primeira opção, que é a proteção de compra está terminando, mas o pacote não recebe. Tem aqui nenhuma informação de rastreio disponível. Classificado como devolvido ou cancelado ou perdido. O rastreio consta como entregue, mas não recebe. Retido na alfândega. Itens faltando, itens vazio, pacote e essa cena toda. Vamos clicar aqui onde se encontra o nosso, que é então nenhuma informação de rastreio disponível. Bora lá. Depois, aqui, não temos nenhumas fotos para enviar. Então, é só enviar. Está aqui. Enviado com sucesso, recebemos o seu pedido de devolução. E enviaremos um e-mail dentro de dois dias, explicando como resolver o... Por favor, fique de olho na sua caixa de entrada. Então, pessoal, o reembolso já foi feito com sucesso. E depois, vocês vão ver que esses valores vão refletir na minha conta da RedoutPay. E vou vos mostrar tudo isso aqui. Vamos lá, vamos lá, aguardar. Deixa eu aguardar, que depois também vou vos mostrar dentro da RedoutPay. O dia que fizemos a compra com o cartão. Para vocês terem a certeza de como é que isso está a funcionar. Está aqui, então, iniciar a Aliexpress e gerência. Depois, tenho que ver até aqui concluído, aguardando a plataforma verificar o estado do pacote. Aguarde com paciência, pois a Aliexpress ainda está verificando o seu pedido, que leva um dia para verificar, carregar mais evidências. Como não tem mais evidências, o valor do celular foi R$ 78,00, com o frete R$ 82,00. Então, vamos esperar. O tempo de entrega é um dia e vamos aguardar que isso aconteça. Pessoal, já estamos dentro da conta da RedoutPay. Como assim, já recebi o meu reembolso. Está aqui, Aliexpress refletiu hoje, dia 29, que nós fizemos num sábado. Fez três dias para o recebimento do reembolso. Está aqui, R$ 81,70, R$ 81 USDT e R$ 72 centavos. É o que nós recebemos com o cheque, tipo, consumo, quantidade. Tempo de criação, está aqui, 29, 5, 2024, às 3 horas e 12 minutos. Número do cartão, tudo. Está aqui o número de reembolso com sucesso. É simples fazer um pedido de reembolso na Aliexpress. Depois, no vídeo de hoje, você aprendeu a reaverter o dinheiro ou fazer o reembolso. E o dinheiro chegou na tua conta com sucesso. E não tens mais nenhum medo se a Aliexpress é confiável ou não. Agora, já sabes que não vais perder nenhum dinheiro quando efetuas a tua compra na Aliexpress. E efetuar o reembolso no tempo vivido e não prolongar aqueles outros dias. Depois de três meses ou dois meses, no máximo, você consegue efetuar o teu reembolso normalmente. Esse é o teu cartão que na qual você efetua o pagamento. Posso ainda estar ativo ou adicionado ainda na plataforma da Aliexpress. E assim, o dinheiro será reembolsado no mesmo cartão efetuado. Se você fez a compra com outro cartão, não vai ser possível. Então, já está aí. Agora, todo cadastrado, você já está elegível para fazer o reembolso. Só espero que você faça as suas compras com cautela, prudência e analisar todo o mercado. Antes de navegar em qualquer mar, você tem que medir a profundidade do mesmo mar ou do rio. Porque a profundidade do rio não se mede com os teus pés. Agradeço já desde já. E agradeço já desde já. Meu Deus, isso eu falei aqui. Agradeço já a todos que desde o início permaneceram neste vídeo. Porque a retenção deste vídeo só é grande graças a vocês que tiveram do início até o fim. Então, não pulem nenhum minuto para não quebrar os anúncios. Porque esses anúncios fazem com que nós ganhamos ainda mais money. E o canal vai sobrevivendo se vocês permanecerem sempre aí. Quem não tem uma conta na RedoutPay, primeiro link no comentário fixado. Ou o comentário fixado, primeiro link é da RedoutPay. E também na descrição do vídeo. E esse QR Code é da RedoutPay. Por aí, eu abri a nossa conta. 5 dólares no cadastro para você. Estamos ainda em super promoção. O cartão agora é 5 dólares. Então, quando você está dizendo, eu não sou... Arigatou gozaima.